Bom família, hoje eu recebi uma caixa aqui né, mais uma vez, que é aquele capacetão que eu recebo todo, toda semana aí da Axis né Porém como eu tenho bastante, eu sempre faço os presentes para os meus amigos Só que a gente tem que colocar um desafio né, não é tirolesa, não é nada de pesado hoje galera Vocês estão vendo que ali na frente de vocês ó, tem um hotel abandonado, tem uma lenda sinistra Que eu não vou estar falando a lenda pra vocês pra vocês não se cagar de medo Tem lenda? Quer ganhar esse capacete pai? Eu quero, mas eu não tenho moto Ó, vocês vão colocar uma GoPro na cabeça, tipo só tem duas GoPro aí né Só tem três Então tira em dois ou um aqui Não, só tira em dois ou um aqui Vem aqui Ah, tem três GoPro Como assim? Ah, é verdade, tem três GoPro Tira em dois ou um aí Ah, não precisa Tem três GoPro Só bota essas câmeras na cabeça, bote na cabeça Ó, vai ser o seguinte galera, a missão é vocês abrirem essa caixa Não, faz o seguinte, dois ou um pra ver quem vai levar a caixa Ah é? Rapidão, rapidão, só faz aqui Quem sair leva a caixa Já leva a caixa, vai Dois ou um Ganhei tirinho Então vai, tira um Dois ou um Cara, leva a caixa, cara Alex, leva a caixa Pega a caixa aqui Ó, ó Alex, esse capacete pode ser seu Segura aí Só que a missão vai ser o seguinte galera Eu vou entrar com vocês também Só que quem chegar primeiro Lá no topo lá, ó, tá vendo? Fept Que que diz slides? Itapiruba Fept lá, ó Fept Ah, FET FET Quem chegar primeiro lá no FET leva o capacete Porque assim ó, vocês estão achando que é só subir escada? Não mano, é bem difícil É labirinto né? Encontrar a passagem A subida Vocês podem ver que um hotel, ele tem que ter três saídas de subida O meio, os cantos e os cantos Só que esse hotel aqui foi meio mal planejado Eu já sei porque Foi Só tem uma subida Então Uma subida Em caso de incêndio, você fica lá Porque Se incendiar A entrada ali dele é igual a entrada do Titanic Tá ligado? Ah mano, é muito bonito Então vamos entrar lá Todo mundo e vamos ver onde vai dar Só que assim ó Esse lugar Eu achei que você ia fazer sabe o que? O que? Você ia lá na frente Escondendo esse capacete Pra nós três Nossa, cara Então eu vou começar de novo o vídeo Não Você deu uma ideia do caramba Não, mas ele deu uma ideia boa Eu achei que assim ó Quem vai ganhar a esquiva Você vai na frente Sozinho né Esconde o capacete Não, não Eu prefiro ir com vocês então E eu escondei lá Porque esse hotel tem noia mano Ah é verdade Muito noia Não vamos me enrolar Já vamos Esse capacete eu vou dar pra um de vocês Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda Que essa história de correr Tá lá em cima Vai dar muito ruim mano Porque tem que escalar E você não faz parkour Não, não faz isso Então é melhor você Ó tem uma entradinha aqui família Vamos entrar aqui Quem tá com as luzes aí? Quem tá com as luzes aí? Ah tá Então Edson Já me dá aquela luz pequenininha aí Porque como eu vou na frente Ah já rasguei o c*** Nossa, não fala isso não Me dá aqui Edson Não A pequenininha Alex Dá a luzinha pequena aí Essa aqui mesmo Nossa, tem uma GoPro aqui Tá, vem o rapaz Ai Tem alguma coisa me mordendo aqui Não é mano É umas estrelinhas Essas coisinhas aí É coisa de espinhos Nossa, ele tá com uma preguiça Vamos lá, vamos lá Bom, entramos aqui família já Agora de dia não dá medo né É um lugar bem pesado É, não dá nem esse primeiro né Bom, a gente É o vento É o vento É o vento É o vento Não, não, não Sem cagada Mano, é vento Galera, vamos mostrar uma capacete pra vocês Porque vocês tem que se incentivar Né Vocês tem que se incentivar, né mano Quem não quer ganhar uma capacete? Eu tô falando que tem gente Eita aí Ué, cara Pode ser cavalo Tá cheio de cavalo Ah, é verdade Não é cavalo Vamos ficar no negócio Não tem que cortar o vídeo Não é cavalo Bom Vou mostrar pra vocês E eu vou fazer essa mesma tarde Não é cavalo Não é mano Pegue um pau aí O vento passa aqui Vamos mostrar Foda-se É cavalo Só pega em frente É cavalo Se alguém quiser atravessar Nós nadar ao meio Estou viajando Para você Eu não sei que Estou voando Viagem Se nós estiver Nós estamos entrando No lugar Vai o Alex Vai o Alex Vocês estão me desconcentrando Viagem Tá, vamos colocar É passar um vídeo diferente Não tem essa de frescura De medo Não, vamos Não se põe Só fica No 3 eu vou mostrar pra vocês Conta comigo 1 2 2 2 I had to fly As pitiful And I Nossa Bom, vocês viram galera Que eu recebi mais um lançamento De capacete da Axe E esse aqui me surpreendeu Por quê família? Porque ele é todo preto Com os detalhes vermelhos Olha que capacete bonito E o mais da hora Aqui eu vou mostrar pra vocês Primeiramente eu vou tirar Esse plástico aqui Nossa Que satisfação Viseirinha branca Para o cara pegar uma estrada Meu Tem duas viseiras Só que tem duas viseiras É mais uma viseira Meu Deus Tipo essa aqui Para você pegar uma praia Tá ligado? Descer na praia Você faz isso aqui E vai o arzinho Entrando aqui na tua cara Deixa eu tirar aqui Esse aqui é fumer já Esse aqui é para você Não solta Esse da multa Só esse? Não mano Como que não? É uma viseira Não é uma viseira Pai Você tá na praia Viseirinha fumer Mano Que capacete bonito Olha aí família Pega visão E aí você tem um botãozinho Aqui do lado Aqui na minha mão Tá vendo? Tem até GPS Não e a interna dele Segura aqui Quero mostrar Na moral Esse capacete aqui Eu Ah mano Eu podia dar um outro Para vocês Ficar com esse aqui Todos os outros que vieram Vieram sem esse aqui Nessa viseirinha Esse é o único Esse é o lançamento Então família Eu vou fazer o seguinte Vou deixar o Instagram da Axe Na descrição E vocês vão ali galera Tem vários modelos de capacete Pega o melhor lá Que você acha bonito Tem todos Todos são bonitos Mas o que combina mais com a sua moto Então o Instagram no primeiro Linha na descrição Fala que vem por mim lá Fechou família Então agora Eu não vou me apegar no capacete Bota o capacete Tem a mesma cabeça que eu né pai Nossa Não na moral Vou até bater uma foto Aqui ó Então tá família Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a tática Que o Edson falou Eu vou esconder esse capacete Só que vocês vão ter que ir comigo Porque eu tô com medo mano Porque olha ele diz Mas a gente vai ver O que vai esconder Assustador Hoje a gente realmente escutou barulho Mas como aqui galera Eu vou mostrar pra vocês ó Tem vários cavalos aqui família Então é bem provável Que o barulho que nós viu É cavalo Mas Tá acontecendo Vamos lá Mas pra garantir Pega um prece pau aí Vamos lá Pendeu seu Vamos ter um lugar Onde tem coisa Coisa errada Realmente Pega as coisas aí Ó o seguinte Leva o capacete Pra não riscar Bote ele aqui dentro E vamos ir Nossa Pra que tudo isso Mas é doido Não vai vir nada pai Você vai na frente Vai embora Não mano Já Você tem gente Já escutou Você tem gente aí Já escutou Porra Peraí Agora Passou alguém Juro por Deus Passou alguém Passou Passou alguém É Mano Eu juro por Deus Que eu vi um cara passar ali Mano Eu não vou brincar com essas coisas Eu não vou brincar com essas coisas Passou Se for verdade O cara não sabe Passou 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 É por fora Passou alguém É que é por fora Que é melhor pai Juro por Deus Também Eu vi Eu não sei se pegou na câmera Eu vou dar uma pausa Só pra ver se pegou na câmera Realmente família A gente analisou na câmera Aqui Parece que não foi Gente que passou Eu não vi nada Foi tão rápido Que eu não vi Eu achei que era alguém Eu jurava que eu tinha visto alguém Olha só Que pai Não tem nada Passagem subterrânea Ai Para de viajar Mano Vamos fazer a missão Mano Nós tem duas horas só Antes que escureça Então vamos fazer esse bagulho logo Se eu jurava que era alguém Quero dar o capacete pra vocês Só vem comigo Olha o tamanho desse negócio Com certeza Deve ter gente morando Eu achei que eu vi Sabe por que eu digo Que tem gente morando Porque não tem ninguém Cuidando do negócio Se tivesse um segurança Alguma coisa assim Realmente Até eu ia falar Aqui é morado de nóio Aqui assim mano Vai bem aqui ó Passou um milho De ar até aí Ah mano Mas não fazemos nada De mal né Vale só mano Tá nascendo pinheiro Dentro do outro Vamos lá Vamos 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 Só vem Não mano Só pega um pedaço de pau aí É um pedaço de pau aqui mesmo Um dois Ô viado não Será disso Qual esse aqui Realmente tem um fio aqui Não dá as costas Não dá as costas Olha o corredor De um sinistro aqui Família Meu tá anoitecendo Não vamos fazer logo a missão Só nem gosta desse filme aí É eletro Tá vendo Ternobil Olha aí Ô viado Não me assusta Caralho Deus que me perdoe mano Só trazer vocês Só fazer merda Olha o tamanho Isso aqui galera Mano eu tenho Um airsoft lá no carro Sabe que resolve Melhor Pelo menos assusta Vem 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 galera Vamos caminhando por aqui Vamos fazer aqui embaixo Não precisa lá em cima né Não só aqui Nesse compartimento Ô Edson Vem comigo Vamos esconder logo Vamos esconder aqui embaixo da escada Bom Esse hotel família Que nem eu falei pra vocês Ele foi mal projetado Ele só tem uma entrada Que vai lá pra cima Que é essa aqui O centro do hotel é aqui Aqui família Muito mal projetado Porque se taca fogo Num negócio desse Só tem Só tem esse corredor Pra correr Ô Edson Eu acho que esse hotel Foi embargado Sabe por quê? Foi mal projetado Será? Claro pô Só tem uma saída Parece que pegou fogo Aqui Ah tá 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 Pera aí Pera aí Acho que eu tô mentindo Eu acho que aquilo ali é um elevador Aquilo ali é um elevador Mano até é ruim de ficar filmando Ó Altar O que é isso? Altar Tá ligado? Altar que eles fazem as paradas Altarzinho Ah mano Eu acho que aqui pode ser que seja o elevador Será? Eu não vai ele ver Eu acho que nós temos o Vamos tá Vamos fazer essa parada Eu vou esconder o capacete Então vocês vão voltar pra lá Eu fico aqui sozinho Tá Eu fico aqui sozinho Eu vou esconder esse capacete aqui embaixo Você vai subir pra cima? Hum? Vai subir pra cima? Não Eu vou Vamos dar uma analisada lá em cima Pra nós Pra nós Tomar uma paulada na cabeça Não Eu quero saber Que é muito gigantesco aqui né mano Olha isso aí Olha aí É noite assim Não Mas você viu aquela salinha ali ó Aquela linha mais sobre o que? Barda Alex Falar desse negócio Senão ela não vai conseguir gravar pô Vamos 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 subir aqui pra cima Pessoal Vamos 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 Eu vou achar um lugar perfeito Eu vou achar um lugar perfeito pra esconder esse capacete rapidão E esquece Corre Alex Caralho Vaza Não vai Fica quieto Fica quieto Fica quieto Dá a luz Alex Vamos Vamos Essa merda Cai Peraí 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 Meu Deus do céu Olha aquela porra Ali cara Mano Alguém jogou alguma coisa Cara Nas costas Alex Aonde que era a saída Aonde era a saída Porra Cata um pedaço de pau Caralho Pega uma pedra Qualquer coisa Vamos Sair pro mesmo lugar Tentar sair por frente Vocês fiquem aí Que eu vou vazar Me segue Me segue Então Vamos vazar Aqui Para lá Tem aquele Filho Olha o fio de luz Olha o fio de luz Não faz barulho Pô Não faz barulho Pô Ninguém vai pegar Vai pegar nós Vai pegar nós Peraí Para velho Para O bagulho é sério Cara Eu também escutei Eu também escutei Eu também escutei Mas Mano tem que cuidar Aquele fio de luz O bagulho lá Mano Estava lá em cima Da escada Não foi aqui embaixo Vocês são traíra Vocês jogaram O bagulho lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai meu dedo Vermelho E hoje Ô mano Não sei Fala a verdade Foi o que você jogou Ô mano Nós tem que fazer o vídeo Pô Mano Eu tava junto Com vocês Nesse cara Subindo Como é que eu ia jogar Mais uma vez Esse capacete Logo Não 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 Eu não Joguei Então Eu tô com o capacete Vai lá e bota o capacete Eu não vou sozinho lá Quem jogou a madeira Quem jogou a madeira Ninguém Eu tava todo mundo Atrás De você Caiu Sacanagem Mano Ó Escuta 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 Pai Escuta Mano Escuta Escuta Mano Alguém tá querendo Assustar nós Pai Quem que sabe Que nós veio pra cá Hoje Quem que sabe Que nós veio pra cá Hoje Quem que sabe Que nós veio Eu tô esperto Né pai Eu vou tomar uma pancada Aqui Pô Faz um favor pra mim Vocês não tão gravando Pegue um pedaço de pau Por favor Por favor Só pega um pedaço de pau Ah Edson Você não dá pra trazer Cara Você fica fazendo O cara Fica com medo Para rapaz Para Para Você tava no fundo Eu vi Alguém jogou um bagulho Alguém jogou pai Alguém jogou Isso Tá nas costas Pai Boa Boa Verdade Você foi Caiu realmente Não tem que fazer Mano do céu Agora me deu um gelo Cheio de coisarada Desenhado aí Pai Mano eu acho que é bicho Quem vai subir Se não for bicho é alguém morando Não vamos subir Melhor nós vazar e fazer outro rolê Vamos fazer outra parada Eu sei Vamos no jacaré Vamos no jacaré Vamos sair fora Mano mas Se não foi vocês Quem jogou o bagulho Não dá as costas Não dá as costas Fica perto Não tem Que porra é essa Douglas Douglas tá de sacanagem pai Ui pai Que raiva de você Não você eu não trago mais Pô cara Tem que fazer o bagulho Do capacete cara Fica sério Eu tenho que fazer o bagulho Do capacete irmão Eu vou responder o capacete Não não precisa pai Eu não vou fazer mais Não não vou mais Não deixa pai Ó faz o seguinte Vamos todo mundo sair Não mano Pega essa câmera aqui Me dá esse refletor aí Eu tô caindo fora Não dá o cara Não dá o cara Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what Add it up Told if it's all me Everything is on me Go back it up